Música A família aqui é só de lutador, né? Meus dois irmãos, esse aqui é meu irmão, Augusto e o Chico. Eu praticamente comecei no vídeo por causa dele. Esse aqui é meu outro irmão mais novo, Fernando, cowboy. Ele me ajuda a dar aula aqui na academia, é meu braço direito. E o tio Chico também, ele sempre vem aqui, a gente sempre tendo junto no Ponteio também, na academia do Dracorrino. Já aprendi muito aí com os dois. E continuo aprendendo todos os dias. Então, não existe coisa melhor, né? Ter dois imunos rádio jiu-jitsu, pode... Se ninguém quiser treinar, vocês chamam os dois. Toda hora. Às vezes vem fazer uma brincadeira lá em casa também, sem imunos mesmo. E faço posição no tapete de casa, na cama. Então, é muito bom. Então, pô, a prioridade é muito grande aí, ter ele dentro de casa, com um tatame desse aqui dentro, eu aprendo bastante mesmo. Ele é realmente o cara que é meu mestre, né? Porque ele sempre tá me puxando, ele fala assim, Fernando, faz isso, faz aquilo. Não só no aspecto de parte técnica, ele também me passa nesse aspecto, né? De melhorar minha cabeça nesse sentido. Todo momento que a gente tem oportunidade de estar mesmo tratando com ele, mesmo só vendo ele treinar, já dá pra aprender bastante, entendeu? Academia fica numa parte separada da minha casa, né? É um privilégio e facilita muito a vida do atleta quando você dá aula perto de onde você mora. É um negócio que me ajuda muito, entendeu? Eu tenho muitas pessoas que me ajudam, minha família me apoia 100%, meus irmãos. Sempre que eu preciso, eles estão aí, né? Então, isso facilita muito. Não, o apoio hoje é menos, né? Porque o Filipe, ele se tornou realmente um profissional, que não é o caso dos outros. Ele já tem hoje, vamos dizer, vida própria, sem depender dos pais. Mas dá um apoio sempre, opiniões, né? Dentro de casa, alimentação, ajudar ele a tomar decisões com relações a patrocínios, aos melhores caminhos a serem seguidos. Mas assim, eu posso dizer que aquilo que me chama muita atenção nele como homem, como ser humano, como pessoa, é a característica dele de ser humilde. em nenhum momento eu vi o Filipe com atitudes diferentes, seja na derrota ou na vitória, né? Eu posso te garantir que o que você viu é isso aí. Ele tem outra característica também que é muito forte, que é a determinação. Muito determinação. Eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu reformei os meus conceitos a respeito do Jiu Jitsu. E eu estou junto aí, acabei pegando carona esse aí também. E aí E aí E aí Olha, é um privilégio pra mim, na verdade, ter o Filipe e o Fernando com os irmãos e dividir da mesma casa os mesmos perto, porque o Filipe, por exemplo, acabou de ser o campeão mundial peso pesado, então eu tenho o melhor peso pesado aqui dentro de casa, podendo treinar com ele até agora. Desde que eu entrei no Jiu Jitsu, a pessoa que eu mais assisti a treinar assim, foi ele, competi foi ele. Ele sempre, eu falo, ô Guto, eu quero competir também, quero ser campeão, quero treinar. E ele sempre me ajudou, me dando o que ele achava bom, me dando as dicas que ele achava que era importante. Com certeza foi ele, me ajudou bastante aí pra começar a competir. Às vezes eu até converso com minha mãe, minha mãe fala, ah, Filipe, eu não estou muito nervoso, sei o quê. Eu sei o tanto que é dura a rotina do atleta, sei o tanto que ele tem que se sacrificar, o tanto que ele tem que deixar de sair, deixar de beber, deixar de namorar, deixar de comer uma coisa que ele gosta pra chegar nos resultados. A gente pega outros irmãos que fizeram, fazem muito sucesso, são os Miao e os Mendes, eles são até bem parecidos, mesmo tamanho, a diferença de um peso, fazem basicamente o mesmo jogo. Aqui em casa é completamente diferente mesmo. Ele é sensacional, o Jiu Jitsu muito bonito, continua aprendendo com ele todos os dias, sempre que posso eu pergunto uma posição, é muito bom treinar com ele. É assim, o Augusto tem um jogo mais por cima, que ele tem mais facilidade, ele gosta do jogo mais por cima. O Filipe tem a melhor guarda de todos, e passa muito bem, e o Fernando dá a queda. A gente tem a ver com o alto tamanho também, ele é muito alto. Então é um jogo de ferimosso que é ótimo também, então pra mim e pra eles, é super gratificante, então a gente sempre vai no sofá, ou no tapete ali de casa, trema na exposição, ó, fiz um negócio legal pra caramba, olha que funciona, a gente faz com o outro, a gente bota o queimão ali em cima mesmo e faz, até muito prático e muito bom pra gente mesmo. Um cada um leva o outro, com certeza, porque eu vejo tanto que o Filipe treina, aí eu fico treinando uma vez no dia, eu fico até com vergonha dele, até porque ele treina, e eu fico com o Fernando a mesma coisa também. Hoje em dia a gente acaba que treina menos do que a gente treinava antes, porque ele trabalha com outra coisa, e eu abri minha academia também, então comecei a treinar mais na minha academia, mas sempre que dá, a gente sempre treina, claro que eu respeito muito ele. Então eu fui muito feliz que eles seguiram meu passo no jiu-jitsu, vieram tapando, é pra nenhuma felicidade, tremendo e viu onde eles seguiram chegar. Tchau, tchau.